Música 26 de outubro, dia de São Luís Orione, hoje nós recordamos o grande testemunho do fundador da pequena obra da Divina Providência. São Luís Orione nasceu na Itália no ano de 1872. Muito cedo sentiu o chamado a servir o Senhor através do sacerdócio ministerial. Primeiramente, ele teve a graça de participar dos oratórios de Dom Bosco. Sim, Dom Bosco comunicou ao coração dele estas palavras vindas de um outro santo, São Francisco de Sales. Um terno amor ao próximo é um dos maiores e mais excelentes dons que a Divina Providência pode conceder aos homens. Mas, no coração do jovem Luís Orione, estava um fogo de caridade, São Luís Orione. Depois de terminar o ginásio, ele foi estudar filosofia e teologia. E o seu lema sacerdotal foi renovar tudo em Cristo. Mas, para isto, os santos, como também São Luís Orione, se deixou constantemente renovar em Cristo. Só em Cristo nós seremos santificados, transformados e agentes protagonistas de transformação para a sociedade. São Luís Orione, como padre, ele foi muito sensível ao palpitar do coração de Cristo para com os pobres, para com os órfãos, as crianças abandonadas, enfim, para com os filhos amados de Deus que sofrem diversas necessidades. Foi daí que o Senhor inspirou a pequena obra da Divina Providência. Outros, movidos pela caridade, somaram-se a este coração sacerdotal do padre Luís Orione, ou ainda na Itália, Dom Orione. Para quê? Para expressar o Cristo, o bom samaritano, que quer através de sua igreja, através dos corações humanos, socorrer a humanidade decaída, semi-morta. Só a caridade pode ressuscitar as almas, pode nos tirar dos comodismos da vida e nos lançar num amor concreto pelos irmãos. São Luís Orione, para isto, foi um homem de oração, um homem dos sacramentos, um homem espiritual, ao ponto de encontrar o Cristo sofredor em cada irmão necessitado. Consumiu-se na caridade, até os 68 anos, deixando esse belo testemunho que nos provoca, que nos chama a vivência deste amor, segundo a medida única do cristão, que é Cristo. Revelação plena do amor eterno. Peçamos ao Espírito Santo que venha nos queimar com o fogo da caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu que és o amor entre o Pai e o Filho, diante da realidade da humanidade, da nossa sociedade, que traz tantas marcas do pecado, da morte, da violência. Vim de Espírito Santo, faze-nos sinais da caridade de Deus para com a humanidade sofrida. Vim de Espírito Santo, vim de aquecer o nosso coração. Livrai-nos de toda indiferença, Espírito Santo, de toda acusação, de todo pecado, de tudo aquilo que nos impede de amarmos o Senhor acima de tudo e de amarmos concretamente os nossos irmãos com o Seu amor. Vim de Espírito Santo. Amém. São Luís Orione, rogai por nós. Amém.